É na verdade, né? Vou colocar o agendômetro, né? Porque ré e não fala a verdade. Não, pera, que foi o que eu estou assistindo mais? Vocês não vão olhar, né? Logo, eles vão enxergar o início, eu estou esmaicendo. Bom, então falta... Deixa eu colocar lá, né? Faltam 3 minutos e 10 segundos para a iniciação. E a iniciação, eu sei se, bom? E aí, eu sei se, bom? E aí, eu sei se, bom? É isso aí, eu sei se, bom? Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Continuar o filtro, não é? Tirou a fornecimento de educação, esse ano tem? Será que é ainda? Esse ano não tem a fornecimento de educação no ano passado. Diminuiu a quantidade de emoção do peso de filtro... Diminuiu tudo, né? E precisava ter aumentado, né? Não, o filtro tem que ser o último item lá, que é aumentar um pouquinho. Mas usei o truque, né? 45 de serviço. Faz a tendência, tirando as elevatórias, né? É, na verdade, o ano que vem, a previsão é que foi... Eliminar, né? Funcionando a estação elevatória lá de baixo, vai eliminar a símbolo. Isso. É, só que tiver problema lá, vai tudo, sério. Só de um lugar claro, porque lá vai tudo, vai tudo dar lá. De fato, problema não é boa. Pô, mas do jeito que a gente tá fazendo, esperamos que não tenha nenhum problema. Samara, né? É, rede, é... Porque vai ter alarme, câmera, vai ter tudo. Tem que ter, né? Acho que eu comprei no caminhão também. Não, mas ainda não tem. O caminhão daqui, você fala? Ainda não tava, você não... Comprei o caminhão, mas não consegui comprar o equipamento que ficou em cima. Aí, vai rolar. É, comprei no começo do ano também, né? Mas até agora não consegui comprar o equipamento. Não, o maquinário, o equipamento. E o edital também tinha rozeiro edital, de valor, não sei o que, não sei o que estão fazendo pra mexer. E subiu tantos os equipamentos, hein? Como sobe muito, acaba, né? E aí, vamos lá. 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 Mas tá gravando, não tá? Tá gravando. Então depois você não consegue subir o vídeo? Consegue. Mais 10 minutos. E passar vídeo também, né? Ah, não sei. Mas aí pra cor a gente a gente fica voltando. Tô achando que foi a Luísa. Mechil, Luísa. Tudo é você. Passado, Renate, eu não vou me encher. Chama o Cláudio. Não, não lhe. Você deu o que? Você deu o que? Essa, essa, você tirou o que? Serviu. Você deu o que... Você deu o que você está fazendo. Obrigado. 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 Tá ok? Tá, então. Não, ela é. Porque assim, ó. Essa certidão aqui, ó. Ela fala até 2021, né? Uhum. Entendeu? Daí eu vou imprimir pra ela ficar melhor. Já fala aqui. Exigibilidade suspensa, tá? Construído dos dispositivos e tal, entendeu? Mas com exigibilidade suspensa, justamente por causa da questão de prazo, que é o que ele estava falando lá, tá? Uhum. A gente anexa aqui. Vamos lá, então. Confirmando a limpeza do fio. Próximo item. 273,33. Entendeu? Aqui, né? No ano passado, estava 251. Então, aqui não aumenta, assim. O que você melhora pra... 279? Ué, vamos deixar, né? A menos fica mais... 279, você pode? Sim. Você mandou o aniversário aqui? Um local de abertura. Então, tá. É... Item 2, 250 reais, tá? O próximo item, é a solução e remoção do caminhão, em 463 reais. O que você melhora? Aqui, vamos deixar o 463 redondo. Ó, é 4. R$ 4. R$ 4. R$ 4. Menino... É, tudo aí já retondo, valendo. Tá, vamos fazer. 4$ 4. R$ 4. R$ 4. R$ 4. Tá tudo redondo. 4$ 6. R$ 8. R$ 8. R$ 8. Muito obrigado. 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 de presente digital. No horário determinado, o pregoeiro declarou aberta a sessão pública e iniciou o período de presenciamento da representante legal de recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e desenvolveu o ápice número 1, propósito de preço e número 2, documento de habilitação. Feito os anos nos documentos relativos ao presenciamento e a declaração de cumprimento das condições de habilitação, o pregoeiro deu como ápice a participar do certame a seguir o fim do período. JL, que nem autoforça. Em seguindo informar os presenciais, a falta de manifestação motivada na licitante na representante sessenta, o carinho automático ainda perdeu de recurso. Ato contínuo, verificou e rubicou o feixe número 1 e número 2, solicitando ao menino da equipe de apoio e ao representante. da empresa licitante, que também as verificasse e rubicasse. Não constatando qualquer igualdade na relação ao seu relato apresentado, o pregoeiro de imediato efetou a abertura do relato número 1, logo após informar a licitância sobre esse procedimento observado. O pregoeiro de imediato a fase de lance, conforme os seguintes lances anexas. Declarar a cerrada essa fase de lance e realizar o exame de conformidade da proposta da empresa classificada em primeiro lugar, o pregoeiro examinou e decidiu pela aceitabilidade do preço da empresa classificada como o melhor preço, conforme o quadro abaixo. Ato contínuo, verificou o número número 2, da empresa examinou os respectivos documentos de aberturação, que igualmente foram por ele, pela equipe de apoio e demais representantes devidamente ubicados. Constatando a atendida de exigência de habilitação, foi declarada a vencedora, a licitante, J.K. E o Nathalie Ninhão, a Goça, Mú Castelófras, J.K., na sequência, se preparou a atendida de negociação direta com a licitante, vencedor, para determinar a proposta de preço nos termos do artigo 4, inciso 17. Havendo entrevista de licitamento por parte do licitante, precurando a negociação do preço do lojo, realizando o êxito com desconto total de R$ 2.263,80. Não tendo a haver recurso, precurando para que o uso da palavra, os representantes das licitantes, para que os licitados de direito de recurso, quando sua decisão. Não havendo manifestação nesse sentido, precurando declarar o recurso de direito de deposição posterior de eventuais recursos, adicando o objeto presente para a igreja, declarar a decisão do J.P.L. e quem não é do fóssego. O membro da equipe de apoio, Ayaína, Moral e Zazaria, esteve ausente devido ter testado positivo para a infecção do Covid-19. Nada mais a ver no tratado, precurando declarar os trabalhos, terminando o meu voto da cidade, depois de vir a chama de campanha, seguir a assinatura do precurando, pelos membros da equipe de apoio, e teve o representante da licitante. Alguma coisa, Ayaína, prestando a aula, ou seja, tá bom. Não, está tudo certo, porque eu tenho. Você precisa de um atalho? Sim. É, como é ela vai criar uma cópia? Vou imprimir em frente e verso, tá? A outra daí, eu imprimo só. Uma, ela vai criar uma cópia, então eu vou imprimir em frente e verso, tá? Amanhã será que vai dar muita gente, não se estresseou? Acho que sim, né? Não mudou, né? Não mudou dessa, né? Como agora mudou, eu acho que vai dar mais gente. Sim. Quanto mais gente, mais trabalho, né? É, mas melhor o preço também. Melhor o preço também, sim. Obrigada. Acha? Acha que vem agora. Música Música Ok. Ah, o que eu disse depois? Nunca mais faça a sua parte aqui. Só para... Só para a sua parte. Com a sua parte. Colocando. 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 Ah, se tem um piquezinho de estourando. Né? Pode vir uma vez, já acabou